Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse curso de introdução à Bolsa de Valores, é um curso bem completo. Se você não me conhece, eu me chamo Cris e eu tenho esse canal Roletrader aqui, ok? Onde eu vou estar compartilhando agora com você, na aula 1, o que é uma ação, o que são Bolsa de Valores, quais são os conceitos sobre Bolsa de Valores, você que está começando agora e não sabe de nada. Se você acompanhar esse canal aqui, Roletrader, e através desses vídeos que eu estiver postando ao longo da semana, você vai sair daqui sabendo praticamente tudo sobre os conceitos básicos, como você inicia na Bolsa, o que você tem que fazer, como comprar e vender ações, comprar e vender ativos, enfim. Para não se alongar, vamos começar nossa aula aqui então, falando um pouco sobre os conceitos básicos sobre Bolsa de Valores, ok? Bolsa de Valores é um mercado organizado, onde são negociados diversos ativos, tais como as ações, Itaú, Vale e Petrobras, comandites, café, milho, ouro, moedas, dólar, euro, enfim. Bolsa de Valores nada mais é que um mercado onde empresas e pessoas se relacionam através de compra e venda de diversos ativos, como citado acima. O nome B3 significa Bolsa, Brasil Bolsa Balcão, ok? É a antiga BMF Bovespa, a sua sede fica em São Paulo, perfeito? Principais Bolsas do Mundo, tá? Esta é a lista de algumas das principais Bolsas de Valores do Mundo. A B3, Dow Jones dos Estados Unidos, Nasdaq também dos Estados Unidos, DAX, Alemanha, ASX, Austrália e TSX Canadá. Temos também Bolsas de Tóquio, Japão, entre outras, mas essas aqui eu considero ser as principais, certo? Empresa de Capital Aberto. O que é uma empresa de capital aberto? As empresas de capital aberto são aquelas que listam suas ações na Bolsa de Valores, podendo assim serem negociadas. Ou seja, o seu capital é formado por ações e títulos que representam parte das empresas negociadas livremente no mercado. Quando você adquire uma ação, você passa a ser um acionista da empresa, passa a ter uma parte dela, ok? Então, o que é uma ação? A ação é a menor parcela do capital social das companhias ou sociedades anônimas. É, portanto, um título patrimonial e, como tal, concede aos seus titulares, os acionistas, todos os direitos e deveres de um sócio, no limite das ações possuídas. Basicamente, ações são papéis que representam pequenos pedaços de uma empresa. Ao comprar uma ação, você passa a ser um acionista e tem uma pequena parte do capital da empresa, ok? Como uma empresa que se associa à Bolsa de Valores AB3, né? Uma sociedade anônima de capital aberto somente poderá negociar suas ações em Bolsa de Valores após o IPO, que é Initial Public Offering, ou oferta pública inicial. É quando as ações de uma empresa são disponibilizadas ao público investidor pela primeira vez na Bolsa. Autoridades reguladoras. As autoridades reguladoras são quem regulamentam uma empresa para se associar na Bolsa de Valores. E através desse órgão, que uma empresa é validada para ser de capital aberto. As principais são a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e Bacenha OBC, Banco Central do Brasil. O que é índice Bovespa? Índice Bovespa, ou Ibovespa, é o mais importante indicador de desempenho médio das cotações das ações negociadas. Na B3. Brasil Bolsa Balcão, como a gente já viu, né? A gente vai, a partir de agora, só chamar a B3, para não perder muito tempo falando esse palavrão inteiro aqui, ok? Empresas com a maior relevância no Ibovespa é Itaú, Vale, Bradesco, Ambev, Petrobras, enfim. Todas as ações que já fizeram participar do IPO e tal, já foram aprovadas pela CVM lá, né? E estão hoje na Bolsa. Todas elas têm uma somatória juntos, né? Então, essa somatória, ela é dividida pelo total de ações e é o resultado do índice Bovespa, né? Esse é o índice Bovespa. Ele é o cálculo de todas as ações, é a média, no caso, de todas as ações, ok? Mini índice futuro. O mini índice é um contrato futuro derivado do índice Bovespa, tá? O índice Bovespa é o contrato cheio e o mini índice futuro é o contrato do futuro. Você negocia um contrato que vai acontecer, um contrato futuro. A cotação deste contrato é medida por pontos, onde cada ponto representa 0,20 centavos, né? Agora a gente já está falando de valores, né? Quanto que custa o ponto do mini índice, né? O mini dólar já funciona de forma diferente. Ele também é uma variação do dólar, né? Ele é um futuro do dólar e ele custa 10 reais cada ponto. Ele é um pouco mais salgado para quem está iniciando na Bolsa. Eu recomendo você que está iniciando, iniciar fazendo as suas operações aí futuramente que a gente vai ver como fazer isso através do mini índice para você ir se adaptando, né? E tal, ok? Mini índice futuro, então, vantagem de negociar esse ativo. Ele tem uma boa liquidez, muita grana no ativo, ou seja, liquidez é igual à grana. Bom para iniciantes, como eu já falei, pois não precisa ter o valor cheio do contrato, né? Um valor cheio do contrato é caro para quem está começando, né? Ir ali e operar o IBOV, né? No caso. Então, as margens para negociar. Cada corretora, e a gente já vai ver também nas próximas aulas o que são corretoras e tal. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, já faça a sua inscrição, que ao longo dessa semana a gente vai estar postando vídeos, ao longo do mês nós estaremos postando os vídeos, ok? Então, cada corretora tem a sua margem para negociar o mini índice, né? O preço por contrato negociado pode variar de R$15 até R$50, depende da corretora. Isso tudo a gente vai passar, vai ver como funciona a fundo, ok? Não se preocupe, não fique ansioso, se acalme, né? No mercado financeiro você precisa ter paciência, ok? Se você operar, por exemplo, com um contrato, você terá que ter uma margem bloqueada na corretora de R$15, R$30 ou R$50, de acordo com a corretora que você escolher, certo? Como negociar na B3? Então, são quatro passos simples, né? Você tem que ter uma documentação válida, um CPF, um RG válido, né? Um computador com acesso à internet, uma conta em alguma das corretoras, né? Que nós vamos estar citando para frente aí, uma plataforma de negociação. Também vamos abordar esse passo. Vamos passar por cada passo nas próximas aulas, ok? Então, eu peço que você fique ligado aí com nós, tá? Se você ainda não é membro aqui do canal, não faz parte do nosso canal Roletrader, eu já vou pedir para você fazer a sua inscrição, né? Não deixar passar, porque nós vamos ter vídeos aprofundados no futuro, ok? Assim como a gente já tem tido aqui no nosso canal, tá? Se você não é inscrito, faça a sua inscrição. E se você ficou com alguma dúvida, você pode ou colocar um comentário aqui, que eu vou estar respondendo assim que possível, ou entrando no nosso grupo do Telegram, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Tchau!